No dia seguinte após sua prisão, a justiça determinou a soltura de uma mulher de 38 anos que foi flagrada e detida por policiais penais tentando entrar no interior da cadeia de Itaporanga com um embrulho de maconha. O destino da droga seria supostamente seu esposo, que está custodiado no local desde setembro do ano passado, acusado da morte a tiros de uma jovem, Cosma Ribeiro, no conjunto Chaga Soares. Conforme a direção da unidade prisional, os policiais penais já desconfiavam que a mulher poderia estar levando entorpecentes para dentro da cadeia e durante a revista as suspeitas se confirmaram. Mãe de quatro filhos, um dos quais com apenas dois anos de vida, a mulher foi encaminhada à delegacia e depois autuada em flagrante por tráfico, mas a justiça considerou que não havia necessidade de ela ficar presa em face de sua primariedade e maternidade. A mulher, que é natural de Piancó, mas mora com os filhos no conjunto Chaga Soares, foi solta na tarde desta sexta-feira, 24 de fevereiro. Ela vai responder ao processo em liberdade.